Menina solitária E todos a olhavam, porém nela nada havia Menina solitária Só há uma maneira De ter o seu carinho e seu amor a vida inteira Dê-me sua mão e vem comigo a um mundo de paz E do nosso amor escreverei uma história Deixa te envolver do grande amor que a vida te dá E nunca mais serás menina solitária Menina solitária Esqueça seu passado E tu podes brilhar como uma estrela ao meu lado E juntos viveremos Em um jardim de flores E onde cada dia crescerão nossos amores Menina solitária Só há uma maneira De ter o seu carinho e seu amor a vida inteira Dê-me sua mão e vem comigo a um mundo de paz E do nosso amor escreverei uma história Deixa te envolver do grande amor que a vida te dá E nunca mais serás menina solitária Se você quer ver se a vida te dá Obrigado.